Olá, alunos. Nesta unidade nós vamos trabalhar especificamente a composição do projeto de pesquisa. Por que é importante um projeto de pesquisa? Pensando que para que você tenha um artigo, para que você tenha um resumo expandido ou até mesmo qualquer outra coisa, um livro, qualquer material, você precisa ter um projeto de pesquisa, certo? Para que você tenha a capacidade de elaborar um projeto de pesquisa, é preciso muita leitura. Como é que eu vou delimitar um projeto de pesquisa? Tendo muita leitura, buscando insights, buscando entender o que eu quero descobrir, o que eu quero fazer. O que eu preciso responder dentro do que eu estou estudando durante o período do curso inteiro. Então, isso é o que vai ajudar vocês a compor o projeto de pesquisa. É lógico que outras coisas também que vai aí dentro do projeto de pesquisa. Quando a gente fala da leitura, a gente procura muito direcionar vocês àquela leitura que vai te ajudar realmente a compor o seu projeto de pesquisa com qualidade. Então, a gente não está pensando em trabalhar um texto jornalístico ou até mesmo alguma coisa que vocês vão colocar a opinião de vocês ali dentro disso. Para que isso seja muito bem feito, eu preciso buscar a leitura em insights, que seja dentro do Google Acadêmico, revistas qualificadas, que tenha quales, e que você tenha sites que são governamentais. Então, tipo IBGE, sites do Banco Central. Então, sites, não um blog, um blog específico onde tem só a opinião da pessoa ali. Então, lembrando que para a pesquisa, no caso a pesquisa, ela tem que ser feita com base realmente em fontes confiáveis. Então, geralmente a gente coloca que blogs não são fontes confiáveis porque ali está muito o pensamento da pessoa, não é algo científico, certo? Outra coisa que é importante para você compor esse projeto de pesquisa é você sempre lembrar, quando você estiver fazendo as leituras, façam anotações. Vamos fazer anotações nesse passo inicial para vocês descobrirem realmente o que vocês querem lá no final. Já podem até pensar, ah, eu quero trabalhar determinado assunto. Já vou pesquisar no Google Acadêmico aquele assunto. Mais para frente a gente vai colocar especificamente como funciona o Google Acadêmico para aqueles que não têm ainda. Então, escolha um tema, joga no Google e procura, e começa a fazer essa leitura. Então, alunos, muito bem-vindos nessa unidade. Essa unidade, ela é a central da nossa disciplina, porque é a unidade que nós vamos pensar o nosso projeto de pesquisa, pensar o nosso tema, pensar a nossa proposta. Eu sei que muitos de vocês estão um pouco preocupados porque nós estamos começando o curso e a primeira disciplina já está nos desafiando a pensar um projeto de pesquisa para o TCC. Então, eu imagino que muitos de vocês estão totalmente inseguros com relação a isso, mas o que eu tenho para colocar para vocês é que não precisa vocês temerem, porque a questão do projeto de pesquisa é algo muito simples. Mas o que precisa, de fato, para a gente ter um bom projeto de pesquisa, como a professora Zoraide comentou, é a gente ter o hábito da leitura. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisar, mais a gente vai conseguir desenvolver um bom projeto de pesquisa. Então, essa unidade em específico, ela traz o formato, o que é preciso para a gente ter um projeto de pesquisa. Então, a primeira coisa é você definir um tema. O que eu quero pesquisar? Então, o tema não é necessariamente o título do artigo ou do projeto de pesquisa. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre segurança no trânsito, eu quero pesquisar sobre instituições financeiras, eu quero pesquisar sobre políticas públicas, o efeito das políticas públicas. Quer dizer, é um tema, é um tema geral que você está pesquisando. O teu título você vai definir a partir desse tema geral. Bom, a segurança pública a partir de uma lei X na cidade tal. Esse é o título do teu projeto de pesquisa. Então, vejam, você escolhe um tema central e você começa a pesquisar artigos, sites que falem sobre o tema, lê, e aí você começa a montar de fato o que você quer pesquisar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura geral de um projeto de pesquisa. Como ele está estruturado? Ali no nosso e-book que a gente disponibilizou na disciplina para vocês, a gente botou um modelinho de projeto de pesquisa. Se vocês seguirem exatamente aquele modelo, vocês não vão ter dificuldade. Ele já está formatado de acordo com as normas da BNT. No livro a gente fala da formatação das normas, o e-book traz áudios, vídeos que falam das normas. Então, sigam aquele... Se vocês clicarem dentro do e-book, ele vai ter um iconezinho chamado modelo do projeto de pesquisa. Você clica com o botão direito do mouse e pede para fazer o download do arquivo. Ele vai baixar um arquivo em Word que você pode preencher esse arquivo em Word e montar o teu projeto de pesquisa. Bom, então pensando a estrutura de um projeto de pesquisa. A gente vai definir o tema, vai ler a respeito do tema e aí você vai ter que propor um problema, né? Um questionamento para o teu projeto de pesquisa. Por exemplo, qual é o impacto das políticas públicas para o aumento de renda da população? Ou, por exemplo, qual é o efeito da lei seca na redução dos atropelamentos na cidade, por exemplo, de Guarapuavo, na cidade de Curitiba, no período de 2010 a 2019? Isso é um problema, né? Você está perguntando qual é o efeito de alguma coisa. O problema sempre é apresentado em forma de pergunta, tá? Feito esse problema, você vai dar uma resposta, né? Por exemplo, uma resposta. A lei seca reduziu significativamente o índice de atropelamentos na cidade de Guarapuavo no período de 2010 a 2016. Veja, eu estou fazendo uma afirmação, tá? É uma resposta. Quer dizer, você pode fazer essa resposta e essa resposta pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Quem vai dizer se é verdadeira ou se é falsa é o teu resultado, lá no, quando você estiver trabalhando os resultados. Então, lembre-se sempre, problema, hipótese, tem que falar a mesma coisa. O problema pergunta, a hipótese responde e os resultados comprovam se essa resposta é verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu afirmei na hipótese que a lei seca reduziu o número de atropelamentos. Eu posso encontrar dados que digam que é verdadeira, né? Que reduziu. Mas eu posso encontrar dados que digam que não reduziu. Então, quem vai dizer se a hipótese é verdadeira ou falsa são os resultados. E aí lá nos resultados você vai dizer a hipótese foi comprovada ou a hipótese estava errada, tá? Então, problema pergunta, a hipótese responde e os objetivos dizem o caminho que você vai seguir, né? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo hipotético. Eu quero ir aqui da universidade, da região sul da cidade para a região norte da cidade, né? Os objetivos são os caminhos, são as diferentes ruas que eu posso percorrer para chegar na região norte da cidade. Então, por exemplo, um objetivo seria investigar os dados a respeito dos efeitos da lei seca sobre a redução nos atropelamentos, né? Eu estou indo por essa rua, a rua dos dados. Mas eu poderia ir, por exemplo, por uma rua ou por um caminho de fazer um levantamento com os agentes de trânsito, enfim, né? Vários outros caminhos. Então, vejam como está sendo montada a estrutura de um projeto. Você define o tema, faz uma pergunta, que é o teu problema, propõe uma resposta, que é a tua hipótese, indica os caminhos que são os teus objetivos e para finalizar você vai definir a metodologia. A metodologia a gente vai avançar muito mais lá na fase dois. A metodologia são as ferramentas para provar a hipótese. Então, que ferramentas seriam essas? Vamos continuar com o nosso exemplo da analogia. Eu estou indo da região sul da cidade para a região norte da cidade. Eu tenho várias ruas que eu posso ir, meus objetivos, né? De que forma que eu posso ir? Eu posso ir de ônibus, de bicicleta, de carro ou a pé. Metodologia. As ferramentas que eu posso usar para atingir o meu objetivo. Então, perceberam como é a montagem de um projeto? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador, onde eu sugiro para vocês, antes de vocês montarem lá no arquivo que a gente passou para vocês no e-book, antes de vocês montarem lá, façam um quadro, como eu estou mostrando aqui na tela do computador para vocês, um quadro onde vocês comparem o problema, a hipótese, o objetivo, tudo em uma tela só. Por que disso? Porque esses itens, eles são primordiais num projeto de pesquisa. E eles têm que falar a mesma coisa. Eu não posso perguntar qual é o efeito de uma política pública e colocar como hipótese que a lei reduziu os atropelamentos. São coisas totalmente diferentes. Então, vejam, hipótese, problema e objetivo, como vocês podem perceber, eles têm que falar a mesma coisa. Então, um pergunta, o outro responde, o outro diz os caminhos para você provar essa resposta e o outro diz, a metodologia diz as ferramentas que eu vou usar para provar essa resposta. Bom, feito isso, você já tem um projeto de pesquisa, um pré-projeto de pesquisa basicamente estruturado. Aí, o passo final é vocês falarem o porquê que é importante pesquisar aquele tema, justificar, justificar a relevância científica, teórica, a relevância para a sociedade, falar essa justificativa. Não é uma justificativa pessoal, ah, eu quero pesquisar determinado tema porque eu gosto. Mas você tem que enxergar uma justificativa que vai trazer um efeito benéfico para a sociedade. Bom, feito isso, a gente vai para o referencial teórico. E aí é a grande importância da gente selecionar o referencial teórico. Acho que a professora Zoraide pode contribuir bastante nessa questão, porque a gente não pode pegar qualquer material. A gente precisa ter uma seleção rigorosa do nosso material que a gente vai pesquisar. Por isso é que a gente tem que buscar em fontes confiáveis, em, por exemplo, revistas qualis. Dentro do Google Acadêmico a gente encontra bastante essas revistas qualis. Mas a gente pode procurar diretamente dentro das revistas ou até mesmo no site das universidades. Porque as universidades têm os seus programas de pós-graduação e elas têm realmente lá dentro dos programas, você pode achar teses, dissertações de mestrado e outros trabalhos que você pode achar. E livros, hoje a gente tem, favorece a gente bastante o uso da internet, então a gente tem livros em PDFs aos montes e livros que são realmente confiáveis. Então, para você compor esse referencial teórico, a gente fala assim, ah, exige muito a leitura. E quando fala do muito já começa a ficar cansativo. Mas se você pegar um tema, algum assunto que você gosta, você já leu previamente, já escolheu como o próprio professor Simão, ou o tema, já tem essa direção, já pensou num problema com essa escolha do tema. Para você fazer um referencial teórico não é complicado. Exige muita leitura realmente. Por quê? Porque você não pode ficar copiando e colando. Então, é um desenvolvimento totalmente diferente. Porque o copiar e colar simplesmente, sem citar autores ou sem realmente colocar uma compreensão, vai representar aí o caso do plágio. Que é uma coisa que vai acabar barrando o projeto de vocês. O professor Simão pode falar um pouquinho mais dessa questão do plágio, porque é uma coisa importantíssima dentro da... Agora, nessa composição do nosso projeto, nós vamos puxar bastante disso para vocês. e principalmente lá na frente, quando vocês tiverem que fazer na disciplina 2. Acho que um ponto importante que a professora comentou é os locais que a gente vai ter disponível para pesquisa. Eu vou mostrar aqui para vocês, abrindo um site. Se vocês procurarem aqui no Google, se vocês digitarem no próprio Google, vocês colocarem Google Acadêmico, vai disponibilizar para vocês essa página aqui. Se vocês entrarem aqui, ele vai abrir um novo Google. É um Google diferente, com uma cara diferente que vocês podem estar observando. O que acontece? Qual é a diferença de pesquisar no Google normal e pesquisar no Google Acadêmico? Quando você pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, políticas públicas, vamos pensar assim, ele vai puxar somente os artigos científicos publicados sobre políticas públicas. Os vários artigos científicos que estão publicados em revistas científicas. revistas científicas que a gente chama de periódicos. Então, qual é a diferença de você pesquisar em periódicos, revistas científicas, ou simplesmente pesquisar num blog ou num site qualquer? É que uma revista científica, ela passou por avaliação, o material passou por revisão, professores, avaliadores revisaram esse material. Esse material é um material que tem relevância, que tem uma informação verdadeira. Se você pesquisa num blog qualquer, você está pesquisando, por exemplo, uma visão de um autor, de uma pessoa, que de repente ela pode ser uma mentira, ou pode não ser uma verdade. A gente tem muito hoje as fake news, né? E aí você está reproduzindo uma mentira, tá? Então, usem o Google Acadêmico. Se vocês também observarem aqui na nossa tela, vocês podem, vocês têm disponível também o portal de periódicos da Capes. Aqui está disponível todas as revistas da Capes, que vocês podem estar pesquisando qualquer tipo de tema. E aí a grande importância de vocês lerem e fazerem a correta citação. A professora acabou de comentar na questão do plágio. A gente bateu bastante na nossa disciplina a respeito do plágio. No livro da disciplina, a gente fala como fazer as citações, citações diretas, citações indiretas, citações diretas curtas, citações diretas longas, como fazer e como referenciar os autores. Por que disso? Porque se você copiar uma informação de um autor e colar no teu trabalho, e não referenciar o autor, você está cometendo plágio. E plágio, a gente sabe que é crime. A legislação prevê crime e penalidade para plágio. Então cuidem com a questão do plágio. Agora no final da unidade 2, vocês vão fazer um pré-projeto, vocês vão postar um pré-projeto. A gente vai ler esse pré-projeto de vocês, vamos corrigir e vamos devolver para vocês. Mas antes da gente ler, a gente vai passar esse pré-projeto nos farejadores de plágio. No sentido de verificar se vocês foram fiéis e foram corretos na hora de fazer o pré-projeto, e vocês não estão cometendo, de repente, uma irregularidade na hora de escrever o projeto de vocês. Então cuidem aonde vocês estão pesquisando, pesquisem em sites confiáveis, IBGE, IPARDS, institutos de pesquisa. Cuidem com a questão do plágio. Vocês vão fazer essa postagem desse pré-projeto, a gente vai corrigir, vai devolver, depois vocês vão ter um tempo para elaborar melhor esse projeto, três a quatro meses, que daí vocês vão fazer uma nova postagem desse projeto, já um projeto melhor elaborado, para que lá na fase 2 da disciplina a gente consiga avançar ainda mais com o artigo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem, tanto eu como a professora Zoraide, estamos aí à disposição para estar sempre auxiliando vocês. Isso. Lembrando que um projeto bem elaborado, um referencial teórico bem elaborado, vai facilitar para vocês lá no final, a composição realmente do artigo final lá para a disciplina. Tchau. 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 Tchau.